Fala galera, aqui quem tá falando é o John da Airsoft da Depressão e dessa vez a gente vai pra um assunto um pouco, quanto chato Mas é um assunto que a galera tem não só questionado, como comentado bastante na nossa página Que é referente às lojas que vêm vendendo os produtos de Airsoft Algumas não estão entregando, algumas não estão enviando dentro do prazo E algumas estão enviando com nota fiscal falsa, então a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui rapidamente, tentar ser breve É o seguinte galera, eu acredito que assim, a galera que tá começando normalmente é uma galera mais ansiosa pra fazer a compra dos produtos de Airsoft Eu mesmo quando fui comprar minha primeira arma eu entrei em desespero galera, porque eu já tava há 8 meses pesquisando se eu ia entrar no Airsoft Quando eu decidi entrar e juntei uma grana, eu fiquei maluco pra comprar uma arma, eu queria comprar qualquer uma E é essa hora que você acaba caindo na mão dos vagabundos, desses safados, desses bandidos da internet O ideal galera, é que você procure pessoas antigas no Airsoft, pessoas que jogam há mais tempo E que peça que elas indiquem lojas pra vocês confiáveis Porque o que tem de gente vendendo coisa no Facebook aí é brincadeira Os caras criam lojas aqui, eu poderia citar o nome de no mínimo 5 lojas, né, digamos assim Que vendem só pelo Facebook Você não conhece os caras, você não sabe quem são os donos dessas lojas Você nunca viu a cara deles, você não sabe onde eles trabalham E muitas das vezes eles colocam o preço lá Arma de R$2.000 por R$1.300, você tem R$1.400 Você fala, poxa, vou poder comprar uma arma muito mais cara pelo preço inferior Você vai lá e deposita e fica sem seu dinheiro Isso é o que mais vem acontecendo galera A galera tá reclamando muito disso Então alguns passos Procure pessoas antigas no Airsoft Procure páginas antigas no Airsoft Muitas das vezes galera, tomem muito cuidado nisso também O pessoal entra numa página e fala assim Porra, mas a página da loja aqui tem 2 mil curtidas E daí? Existem programas que colocam curtidas na página Existem programas que o pessoal cria fake Pra ficar indo lá e falando assim É de confiança, meu produto chegou 100% Existem fakes galera Que fazem isso Então, a gente tem que tentar ser mais malandro que esses caras Entra na página do cara, manda inbox pra ele Fala assim, olha aqui irmãozinho Tô interessado no seu produto Me manda seu Facebook particular Se o cara não responder Você já viu que o cara é vagabundo Se o cara te mandar o Facebook dele particular Olha quanto tempo ele tá no Facebook Olha os amigos dele galera Muitas vezes o cara fala assim Não, não, eu sou do Rio de Janeiro Na hora que você entra no perfil do cara Todos os amigos dele são de São Paulo Tá alguma coisa errada Pô, o cara do Rio de Janeiro Todos os amigos dele são de São Paulo Tem mutreta Então assim, tem que ser esperto galera Tem que ser esperto Isso se vocês quiserem Eu sempre vou recomendar Igual a gente fala da Atax Por exemplo Mas por que a gente recomenda a Atax? Porque eu sei que não vai dar dor de cabeça pra vocês Mas não é só Atax Mundo da carabina QG é soft Camuflagem é soft Por que? Até atrai vendas São lojas que tem loja física Entendeu? Então se der algum tipo de problema Você vem na loja dos caras e bota fogo na loja dos caras lá Entendeu? Chega lá com o coquetão molotov E taca lá dentro da loja Lojas físicas Normalmente tem um custo das armas um pouco mais caro Porque tem que pagar aluguel da loja Tem que pagar funcionário Tem que pagar luz Tem que pagar água Então os produtos Eles tendem a ser um pouco mais caros também Mas em contrapartida Qualquer tipo de problema que você tiver Você vai ter a quem recorrer Você vai ter uma loja que você pode ir Entendeu? É simples Agora a galera tá querendo pagar barato Num produto de dois mil reais Tá querendo pagar mil e duzentos Aí você corre o risco de cair na mão dos vagabundos também Obviamente você pode acertar a boa Você pode pegar um cara que realmente esteja vendendo Um produto mais barato Mas essas páginas que vendem só pelo Facebook Galera Eu particularmente não recomendo Porque se der dor de cabeça Você vai recorrer a quem? Obviamente tem muitas lojas Que vendem só pelo Facebook Que são lojas confiáveis São sim Mas existem muitas também Que não são confiáveis Então como você vai saber Realmente se a loja existe ou não existe Então vamos a alguns passos Eu vou deixar alguns links na descrição Então vocês podem pedir CNPJ dessas lojas Fala assim que De onde você é? Ah, eu sou do Rio de Janeiro Ah, beleza Seu produto ele vem de onde? Ah, meu produto vem do Rio de Janeiro Ah, beleza Então me manda o CNPJ É razão social Vou deixar alguns links na descrição Vocês entram no site da Receita Federal Jogam o CNPJ E vê se essa loja realmente existe Se ela existir Olha qual o estado que ela está E qual é o setor que ele funciona Por exemplo Uma loja de Airsoft Vai estar escrito lá por exemplo O cara fala Não, minha loja é de Airsoft A gente trabalha com importação de Airsoft Na hora que você entra no CNPJ Está escrito lá Lojas de roupas O cara vende produto de Airsoft E na razão social dele E no O tipo de estabelecimento dele Está escrito loja de roupas Você vai comprar? Então seja esperto Joga lá A razão social está escrito lá Importação de produtos controlados Sei lá Airsoft Esporte Importação de esporte Você já começa a acreditar Que aquilo ali é real É verdadeiro Mas mesmo assim Não cai no conto Pega o Facebook do cara Do dono, do proprietário Olha os amigos que o cara tem Se são da cidade do cara mesmo Olha as pessoas que estão na página do cara Que falam assim Ah, eu comprei o produto Chegou 100% Clica no perfil do cara Veja quanto tempo o cara tem Quanto tempo o cara tem de Facebook Às vezes o cara compra O cara cria um perfil feito Tem uma semana de Facebook O cara tem 12 amigos O cara posta lá Recomendo 100% Valeu Produto nota 10 Você entra no Facebook do cara E fala Não, o cara recomenda Eu vou comprar Cara, olha quantos amigos Esse cara que está recomendando tem Entendeu? Olha essa questão O cara é de São Paulo Veja se os amigos dele Também são de São Paulo Se não são de O cara é de São Paulo Os amigos dele são do Acre Galera Tem que ser esperto Os vagabundos tem E outra coisa Assim que você ver um vagabundo Não fica calado Não denuncia o cara Vai na polícia civil Abre uma ocorrência Vão meter o ferro nesses caras Galera A gente está querendo crescer o Airsoft Muitas das vezes Por exemplo Eu Não tenho uma baita condição O Airsoft A minha arma Por exemplo Minha escala Eu paguei R$1.700 Nela R$1.700 Nela Eu fiquei uns 3 meses Galera 3 meses assim Para comprar ela Eu comprei uma arma inferior Depois juntei dinheiro Para comprar essa arma E isso Eu fiquei 8 meses antes Já imaginou Eu fico 8 meses Querendo entrar no Airsoft Juntando dinheiro Aí eu compro arma Na mão de vagabundo desse Então galera O dinheiro seus É assim Vocês juntam o dinheiro Claro Muita gente tem muita condição De entrar no Airsoft Algumas outras não Quando você juntar seu dinheiro Não seja burro Entra na nossa página Que tem a história da depressão Pergunta pra gente Fala assim Cara eu tenho R$1.500 Já estou querendo comprar uma arma Recomenda pra gente Por mais que a Atax Dê uma baita força pra gente Os caras são nota 10 Tem loja física Ajuda a gente Dá desconto pra Pra quem Assina o Airsoft A depressão Você chega e fala Cara Fala uma loja que tem produto barato Cara a gente vai te mostrar Mandar todas as lojas Entendeu Não é porque os caras São parceiros nossos Que a gente vai mostrar só eles Não são só eles que existem A gente tem que pesquisar mesmo galera Mas agora a gente tem que indicar Aquele produto E aquela empresa Que realmente Ela funciona E assim Se tiver a possibilidade De você comprar Numa loja Que tem loja física Compre Você vai ter a quem recorrer E a loja física Ela não vai querer se queimar Exatamente por isso Você vai lá pessoalmente Lá e bota fogo Na loja dos caras Então assim Pesquise bastante Não caia Na vagabundagem Do preço barato É o barato Que sai caro Seu dinheiro É um dinheiro suado Então assim Não fique dando dinheiro Pra esses vagabundos E se você ver Que aquilo ali É falcatrua Que é bandido Que é vagabundo Querendo roubar O dinheiro da galera Denuncie Venha na nossa página Airsoft da Depressão Manda pra gente Que a gente vai ter mais o prazer De divulgar Porque a gente quer Que ele ser o Airsoft E não quer que Nós Jogadores Clientes Das lojas Que a gente perca O nosso dinheiro Que é tão suado A gente sabe que o Airsoft É um esporte muito caro Então não caia nessa galera Beleza? Isso é um papo rápido Porque muita gente Tem falado sobre isso Tem questionado a gente Sobre lojas E a gente quer ajudar Beleza? E pra fechar Se você quiser comprar Fardas galera Eu vou continuar indicando Porque não tem melhor O iFardas O link deles Vai estar aqui na descrição Também O produto dos caras Chega muito rápido Tá? Eles estão sorteando Algumas coisas aqui Na página Pra vocês Eu não ganhei nada com isso Os outros administradores Não ganharam nada com isso Tá? Inclusive eu comprei Na iFardas E não tive desconto nenhum Paguei o mesmo preço Que todo mundo paga Porque o preço é muito barato 120 reais 130 reais Numa farda galera É muito barato Não tem preço melhor Então o link deles Tá aqui na descrição Tá? E se inscrevam Nos nossos sorteios aí Tá tendo esse sorteio Agora de dois bonés Pro próximo domingo Já vai ter mais um sorteio De um boné Mais uma farda Woodland completa E no outro domingo Mais dois bonés Ou seja Em duas semanas A gente vai estar sorteando Cinco bonés E uma farda Woodland Cedidos pela iFardas Beleza? Então galera É isso aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo E compartilhe esse vídeo Que é o mais importante Compartilhe Né? Esse vídeo vai salvar Dinheiros Não vidas Mas dinheiros Beleza? Valeu galera Aquele abraço E tchau